Olá, tudo bem? Vou estar colocando um deck aqui, ó, nessa parte onde tem aqui essa telha aqui, ó. Eu vou estar usando uma madeira, né? O que eu consegui é reutilizar ela, né? Que é a madeira que na madeireira lá não tem, assim, aproveita, né? No comércio, né? Aí eu peguei elas e vou estar fazendo esse deck com ela aqui, ó. Olha o fogão é esse aqui, ó. Que tem tudo passo a passo também, como fazer ele, beleza? Olha aí. O forno aí. A chapa com bifeira. A bifeira ali com a lavanda, né? É que eu tirei as coisas daqui, ó. A minha limpeza. Eu vou estar tirando ali, parafusando a peça e mostrando pra você aí como eu vou fazer aqui, tá? É simples, tá? Aí se você gostar, pode estar deixando o gostei aí pra ajudar a foto ali no seu canal, beleza? Beleza? Aí já parafusei a peça, primeiro eu furei com a broca, né? Primeiro eu fiz esse fundinho aqui, né? Ó. Coloquei essa peça aqui já, ó. Travada ali, ó. Um prego aqui. Isso aqui é madeira de aproveitamento, né? Olha aqui. Aqui eu parafusei aqui primeiro, tá? Aqui, ó. Aqui é um parafuso lá, ó. Dois parafusos. Depois eu vim e parafusei aqui, ó. Na peça aqui, ó. Ela é de cima. Aqui eu coloquei em 40, 40 centímetros. Ó. Olha como tá ficando. Aí se você estiver gostando do conteúdo, pode estar deixando o gostei aí, tá? Olha como tá ficando. Olha como tá ficando. Olha como tá ficando. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí